Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem nos fala, sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Alcabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos lá sobre o reforço do Cruzeiro, o William Podker, né, que já treina pela primeira vez na toca da raposa com os companheiros e o atacante aguarda apenas a regularização para estrear nesta sexta-feira contra o Botafogo de São Paulo, né, e ele já pode estrear como titular caso o Cruzeiro complete essa inscrição dele, essa regularização, até na quinta-feira, viu, galera? E também vamos falar sobre o Podker que exaltou o Cruzeiro, né, depois, né, hoje ele foi visto aí pela primeira vez treinando, já deu entrevista e exaltou o Cruzeiro, né. Ele disse que está realizando um sonho e tem volta a Série A como objetivo pra temporada, né. O atacante, ele estava no Inter e chegou pra reforçar o elenco celeste na disputa da Série B do Brasileirão, né, e tem tudo aí pra dar certo, né, um reforço aí pedido pelo Luiz Felipe Scolari e agora ele volta, né. Eu vi gente falando, ah, ele tá machucado, João? Não, ele não está machucado, viu, galera? Ele pode jogar já nesse jogo aí contra o Botafogo do Ribeirão Preto, apenas dependendo aí da regularização. Isso aí fica dependendo apenas da equipe lá do Cruzeiro, lá de diretores, né, pra regularizar o cara na CBF, que aí ele já pode entrar. É, sábado mesmo, quando o Inter perdeu para o Corinthians por 1x0 lá em Itaquera, o William Podker estava em São Paulo e aí ele foi cortado de última hora, uma hora ou duas horas antes do jogo, porque ele já estava acertado com o Cruzeiro, beleza? E antes da gente continuar aqui no vídeo, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, pra descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais e deixar aí em comentários a sua opinião sobre o William Podker, se você acha que ele tem futuro no Cruzeiro ou se você acha que foi uma contratação ruim. Eu acho que foi uma contratação legal, né, um bom negócio até feito com o Maurício, né, foi 20% do Maurício, né, mais alguns milhões aí, podendo colocar na casa dos 7 milhões de reais pro Cruzeiro e mais o William Podker, né. Então, tipo, foi, o Cruzeiro deu apenas 20% do Maurício, né, e o menino foi lá pro Rio Grande do Sul e aí veio o William Podker mais 7 milhões do Cruzeiro, né, claro, é 7 milhões porque 2 milhões de dívidas vão ser perdoados com o empresário André Cury, que é dono do futebol mundial, né, não só no Cruzeiro ele manda, viu, galera, no mundo inteiro, no Barcelona, nos times do Brasil, praticamente todos aí, né, e aí tem também 1 milhão e 200 mil reais que o Internacional vai pagar para o Cruzeiro no ano que vem e tem o salário do William Podker que vai ser pago pelo Inter até maio, beleza? Então agora vamos cortar o papo furado e partir pro vídeo, né, porque o atacante William Podker treinou pela primeira vez na Toca da Raposa 2 nesta terça-feira e após atividades, ele conversou com o canal oficial do clube no YouTube. O jogador de 26 anos exaltou o Cruzeiro e disse que o objetivo nesta reta final da temporada é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Abre aspas. Mais um sonho realizado na nossa carreira. Acredito que todos os atletas chegam ao Cruzeiro, né, realizam um sonho. Uma camisa de tamanha grandeza. Fico muito feliz e me sinto privilegiado de estar usando esta camisa. E espero representá-la melhor, né, da melhor forma possível. Com muita força, com muita dedicação e sempre pensando nos objetivos do clube. Disse William Podker. O atacante elogiou o elenco e disse que espera ajudar a recolocar o Cruzeiro ali na elite do futebol nacional, né. Ele disse o seguinte, abre aspas. É um grupo bom, né, e a gente vê que tem jogadores grandes, né, grandes jogadores. E a gente vê o perfil dos jogadores, como o Fábio, que é um cara do bem. Até mesmo o Moreno e o Manuel, que são jogadores que o nosso elenco tem. E a gente espera, com a ajuda do Felipão, voltar à elite do futebol brasileiro. Destacou aí o William Podker, galera. Que agora, ainda, aguarda apenas a regularização para estrear no time Celeste no próximo compromisso pela Série B do Brasileirão, que é contra o Botafogo de São Paulo, lá em Ribeirão Preto, às 7h15 da noite desta sexta-feira, beleza? E, galera, isso aí vai ser a primeira partida do retorno da Série B, né. E ele foi oficializado no domingo. O William Podker chegou ao Cruzeiro numa negociação envolvendo a transferência do meu Maurício ao Internacional. E o atacante assinará um contrato de 4 anos com o Cruzeiro. E passará a ser dono de 50% de seus direitos econômicos, né. O Cruzeiro fica com os 50% de direitos econômicos aí do atacante. Enquanto isso, o Maurício firmou um vínculo lá com o Internacional por 5 temporadas, beleza? Com o Colorado. E, galera, além disso, o Internacional será o responsável pelo pagamento dos vencimentos de William Podker até maio de 2021, incluindo o 13º salário no fim deste mês. E as partes definiram ainda que o Cruzeiro receberá 1,2 milhões de reais de compensação pela transferência de Maurício, beleza? O valor não será pago de forma imediata, ou seja, só será pago no ano que vem. E, mesmo assim, eu acho que foi um negócio legal, né. O Maurício era reserva no Cruzeiro, vinha sendo bastante criticado. Eu não queria que ele saísse porque eu acho que ele ainda tem muito a evoluir. Mas, em caso de dinheiro, eu acho que o Cruzeiro não perdeu. Em caso financeiro, eu acho que o Cruzeiro fez um bom negócio, né. Pensando no futuro mesmo, né. O Internacional, hoje, dá uma vitrine maior do que o Cruzeiro, né. Até porque o Inter tá lá na liderança do Brasileirão brigando pelo título, né. E dá uma vitrine maior, né. E o Cruzeiro fica com a mesma porcentagem ali do Internacional dos direitos econômicos dele, né. O Cruzeiro passou apenas 20% pro Inter, mas o Inter foi lá e comprou outros 20% do Deportivo Brasil. Desportivo Brasil, que era detentor ali de 40% do Geiso Maurício, né. Agora ficou, por exemplo, 40% pro Cruzeiro, 40% pro Internacional e 20% pro Deportivo Brasil, beleza. Então, galera, esse foi o vídeo de agora. O William Potker chegou aqui no Cruzeiro, né. Tem tudo pra dar certo. Tomara que dê tudo certo, que ele meta muito gol aí com a camisa celeste, né. E faça a gente aí brigar por voos maiores, né. Alçar voos maiores aí nessa temporada, né. Esse foi o vídeo de agora. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se você ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixe nos comentários sua opinião sobre o William Potker. Então é nóis, galera. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho